Salve, salve os amigos do debate pronto. Estamos aí para mais um giro de notícias. Dessa vez é sobre o Flusão, campeão antecipado da Taça Guarabara. O Flusão que atropelou o Rezende no Raulino de Oliveira em volta redonda. O Flusão meteu 4 a 0, isso mesmo, 4 a 0. Coisa rara em time do Abel, parece que tem virado frequência. O Abel tem aumentado o número de gols. Vim de 7 vitórias com jogos de 1 a 0, mas hoje nos últimos jogos fez 3, fez 2, 2 e hoje 4. Mais uma vez invicto. Vem uma sequência boa de vitórias aí, ganhando de todo mundo. Hoje abriu para cá placar aos 2 minutos com áreas. Logo o seguinte, com o Martinelli, com 4 minutos de jogo. O Fluminense com a marcação em cima, atropelando em cima mesmo do Rezende. Não deixando o Rezende respirar da saída de bola. O Fluminense conseguiu assim se manter no jogo, pressionando, roubando bola, indo para cima. E o destaque aí para o menino ganso, que brincou de jogar bola. Parece que está voltando aos seus tempos de Santos, coisa que a gente não viu ainda no Fluminense ele fazer. Mas agora parece que ele está retornando aí ao seu bom futebol. E permaneça nesse ritmo e consiga voltar ao futebol que ele consagrou. E logo na segunda etapa, uma bola cruzada. O Cano veio para fazer, mas o zagueiro Heitor fez contra, definindo o jogo em 4 a 0. O Fluminense atropelando, atropelando, literalmente, o time do Rezende. O Fluminense ganhando a Taça Guanabara com o rodal de antecedência. Esse sábado, semana que vem, vai ter que fazer o último jogo da rodada contra o Boa Vista. Mas no meio de semana tem uma batalha contra o famoso time do Paraguai, o Olímpia. 9h30 no estádio Newton Santos. E destaque também para Abel Braga. Abel Braga, que botou o time com a linha em cima, marcando, pressionando. Dando bastante trabalho à zaga do Rezende. E conseguiu, logo de início, um bom resultado. Ele deu tranquilidade para trabalhar o jogo todo. Substituiu o Ganso aos 17 de segundo tempo, que saiu ovacionado. Substituiu o Ganso. Logo depois, no apito final, os jogadores do Fluminense comemoraram muito essa conquista. A primeira taça do ano. Aí já. Já começou levantando um troféu. Fluminense. E o Abel Braga, muito emocionado, pelo torcedor do Fluminense, que sempre o abraçou. Ele teve um momento de perda aí do seu filho. E ele lembrou isso hoje no final, lá no estádio, na entrevista. Esse momento da torcida do Fluminense o abraçando. E o Fluminense vem bem. Vem numa pegada boa. Vencendo todos os clássicos. Vem jogando bem. Ao contrário do que a gente tinha, só desconfiança do técnico contra o Abel Braga, que é retranqueiro. E parece que ele está com uma boa filosofia aí de jogo. Melhorando o time a cada dia. Fluminense com a marcação alta, coisa que a gente quase não vê o Abel fazer no Fluminense, nesse campeonato. Mas parece que, de um tempo pra cá, ele começou a adequar esse jogo aí com marcação alta em cima. Apesar de, no jogo de quarta-feira pela Libertadores, ele ter feito um péssimo primeiro tempo. Não levou o gol por sorte. Poderia ter sido, se complicar contra o Milionários. Mas serve aí hoje, esse bom jogo aí, serve pra ele se preparar aí. E tem forte contra o Olímpia do Paraguai, que é um time tradicional aí de Libertadores. Sempre tá na fase de grupos. Sempre tá junto lá. E pode, é um time que dá trabalho. Não é um time tão bom como a gente, assim, não é um time tradicional de vitórias. Mas é um time sul-americano. Pode dar trabalho aí ao Fluminense. Primeiro jogo em casa. Então, o Fluminense tem que aproveitar isso aí e tentar fazer a vantagem aqui no estádio Newton Santos. E esquecer um pouco hoje a comemoração, comemorar. Mas já pensamos já no jogo de quarta. Não sei se a diretoria não pesquisei se vai dar folga. Mas o Fluminense tá bem. Tá bem. O Clano tá bem. O Fluminense, o Ganso, o Martinelli, o André, o Arias, que teve momentos muito ruins no passado. O Fluminense. Mas parece que tá encontrando um bom futebol aí. E vai ajudar muito o Flu aí. E queria pedir a vocês aí, depois desse comentário, pra curtir, compartilhar, ativar o sininho. Curteir nosso canal lá. E toda segunda-feira a gente faz uma live lá, debatendo as principais notícias do time do Rio de Janeiro. Agradecer aí a todos. E parabenizar o Fluminense por essa conquista aí da Taça Guanabara, que é sempre tão polêmica. Que alguns dizem, dependendo de quem ganha vale, dependendo de quem não ganha, de outro time que ganha vale ou não vale. Mas é uma taça. Acho que vale a pena comemorar sim. Tem que comemorar. Foi uma conquista. O Fluminense jogou pra isso. Se saiu bem. Uma jogada de antecedência. Como já frisei, sábado faz um jogo da última rodada contra o Boa Vista. Mas tem que treinar realmente pra esse jogo contra o Olímpio aí. Que a Libertadores a gente sabe que aí não é fácil, não é brincadeira. E me despedir de vocês aí. Mais uma vez, parabéns, Flusão. Então, guerreiros, se preparem pra essa batalha aí que vai começar da Libertadores quarta-feira, desse primeiro jogo. Agradeço a todos aí. Boa noite. Mais uma vez, compartilhe. Compartilhe. Curta. Comente. Deixe seu feedback aí sobre o nosso trabalho, sobre o nosso projeto que tá começando aí. Mas parece que a gente tá tentando melhorar cada vez mais. Há algumas falhas, eu sei. Sonora, estúdio. Mas é um trabalho que a gente tá começando agora e pretende melhorar aí com a ajuda de vocês aí. Que sempre participam. E eu só vocês que indiquem amigos aí. Pra abrir espaço ao nosso trabalho aí. Pra ser divulgado aí. Se você achar que merece, pra você fazer isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Mais uma vez. Parabéns, Flusão. Boa noite. Obrigado.